Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa O programa Ouvindo Você O programa que lembramos toda semana aqui tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham dificuldades Tanto na área emocional quanto na área espiritual Então se você tem alguma dificuldade nessa área, você pode nos telefonar, pode nos conectar Através do telefone fixo, o nosso 3386-1400 A Sheila já está aguardando lá a sua ligação E também através do nosso WhatsApp Que o nosso número é 984-86-7633 984-86-7633 Basta você telefonar ou mandar uma mensagem contando a sua dificuldade, a sua dor E nós vamos ouvir você, vamos dividir com você, na medida do possível, a sua dificuldade, a sua dor Também estamos ao vivo pelo Facebook Você pode participar conosco pelo Facebook Oficial da Rádio Onde você pode ouvir, pode ver, pode perguntar, pode sugerir, criticar Enfim, ficamos abertos para receber a sua comunicação Nós sempre abrimos o programa com um tema Um tema para a gente discutir aqui Aquecer Aquecer a nossa conversa aqui Quem está no Facebook já nos viu As nossas convidadas, a Maria Emília e a Júlia Torim Que estão aqui para conversar conosco Aplaudidas ali pelo Claudinho Aplaudidas pelo Claudinho para a gente começar aqui a conversar E elas trouxeram o tema para a gente hoje Conversar um pouco sobre maternidade E aí eu queria fazer uma provocação a vocês em cima dessa Eu sei que você ainda não é mãe, né? A Júlia ainda não é mãe Mas a Maria Emília sim Fazer uma provocação Em que que o ato de ser mãe ajuda em termos de saúde emocional Em termos de saúde psicológica Vou começar por você, Maria Emília Eu vou fazer outra provocação Ah Por quê? Por isso que a minha mãe é essa pessoa saudável Por isso É porque é uma experiência muito interessante, né? E até a gente, estava conversando sobre isso, a minha Júlia A gente até está falando dos pais que são mães, não é? Isso, na verdade, é mais do que um atributo da mulher Mas muito mais um instituto emocional Vamos dizer até que por sermos espíritos, não é? Somos imortais Então eu já fui homem, já fui mulher, já fui homem, já fui mulher E quando a gente reencarna a mulher A gente tem essa oportunidade extra De ter a possibilidade da... A bênção A missão, né? Sim Como chamam a missão da paternidade, a missão da maternidade também Você poder desenvolver a sua sensibilidade, né? O seu feeling, a sua intuição, né? Porque realmente, quando a gente vem mulher e com a possibilidade de ser mãe Dão a gente esse algo mais chamado intuição materna, né? É muito interessante Que você pressente que o filho não está bem Você pressente que algo não está legal para ele Mesmo que o filho seja na Austrália Mesmo que seja aqui o filho na Austrália Agora com... Como é que é o nome dessa maquininha? Essa camerazinha que a gente bota no computador? Câmera Câmera Uma webcam Uma webcam Que você pode falar com o filho Ah, sim Um vídeo Skype 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 A minha amiga Lourdes Que a gente trabalha junto na farmácia homeopática A filha dela mora na Alemanha, né? A Isabela Ela é uma menina muito inteligente E às vezes eu vou lá Subo lá na farmácia para conversar com ela alguma coisa Dividir, às vezes, um caso de um paciente Que a gente tem uma liberdade muito grande uma com a outra Nós duas somos regidas pelo Dr. Erma Então está tudo certo E aí eu subo lá Ela está lá no celularzinho dela lá Conversando com a Isabela Isabela na Alemanha Ela aqui Então eu acho até que Ela tem mais relação com a filha agora Fala mais com a filha agora do que antes Porque quando a filha estava aqui no Brasil Porque é aquela típica mulher Que trabalha fora E que tem acúmulo de funções Frequenta a casa espírita Atuante dentro da casa espírita Aquela coisa, né? Enfim, essa coisa facilita muito Agora nem mais morando na Austrália O instinto falha O instinto falha em qualquer lugar do mundo O instinto não falha E isso é um plus É uma coisa a mais Mas não é um atributo da mulher Eu acho Nós estamos discutindo isso aqui com a Júlia Porque nós somos plurais Nós já vivemos várias encarnações Já vivemos várias experiências Então pode ser que um homem reencarnado Um homem Um espírito reencarnado homem Já tenha sido mulher numa outra vida E traga com ele na sua bagagem A experiência da maternidade tão forte Que ele vira um pãe Ele não é mais um pai Ele é um pai-mãe, né? Então ele é um pãe, né? Então eu vejo homens Que são extremamente maternais com seus filhos E é tão bonito de ver isso É emocionante Porque essa coisa de que Isso é coisa de mulher Isso é coisa de homem Isso é uma coisa do passado Não existe mais Mulher dirige trator Dirige avião, né? Mulher Dirige ônibus espacial Dirige ônibus espacial Então mulher faz queda de braço Até isso, né? Não é concurso, né? É concurso meu É campeonato, né? É campeonato, né? De queda de braço Eu estou de ver uma reportagem Da mulher toda produzida Maquiadinha, bonitinha Cabelo e tal E o braço dela Você olhava pro braço dela Era um pilão Porque não é fácil Essas coisas estão mudando para melhor Embora exista um caos Exista uma confusão Exista uma dificuldade E eu nem estou falando dos relacionamentos homoafetivos Porque também tem esses, né? Sim, claro E o que você chamaria de caos? Existe esse caos? O caos é assim É a dúvida É a confusão Isso eu devo fazer Isso eu não devo fazer Ou até não fazer Porque não sabe Não sei agir Eu não sei agir Como mãe eu não sei agir Porque a filha trouxe a coleguinha Que não é coleguinha só É namorada também E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? O mundo está trazendo muitos desafios Que estão colocando em teste O papel de ser mãe De ser pai E o de mãe Até nós estávamos conversando Sobre o símbolo maior de mãe Que é a Maria de Nazaré Na minha opinião Então Você não vê A gente até que estava lembrando Lá daquela época Nós somos dessa época A Júlia não Daquela música assim Mamãe 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 O avental sujo de ovo A mãe não usa mais avental A mãe não suja mais o avental com ovo Porque o mundo mudou E aí eu falei assim Maria de Nazaré também não usa avental sujo de ovo A Maria de Nazaré Ela simboliza O lado mais bonito da maternidade Que é a bênção do acolhimento Do amor Do carinho Do perdoar o filho De transigir De tolerar De ajudar De recomeçar com o filho Eu tenho uma experiência tão bonita Com uma mãe Uma querida amiga lá do Leandrini Que eu fiz atendimento fraterno dela Muitos anos E ela tem Esse menino Esse rapaz Já está no plano espiritual Está bem no plano espiritual Mas ele Ela teve a experiência De ter o filho na cadeia É uma experiência de mãe mesmo Porque ela é uma mãe Muito amorosa E ela contava para mim Como era vexaminoso A revisão A revista E quantos obstáculos Ela tinha que vencer Para ir ver o filho Chegava lá Via o filho Na hora de ir embora Era um sacrifício Porque o filho chorava Porque o filho Ficava muito mal Com o final da visita Mas ela ia de novo E ela ia de novo E ela ia de novo E ela sempre dizia para mim O meu filho Ele tem um lado bom Ele tem um lado bom Essa coisa da mãe Ver o lado bom do filho O menino estava envolvido Bastante envolvido No crime E eu o conheci Porque quando ele teve Uma das vezes que ele foi solto Depois ele foi preso de novo Ele foi me visitar E eu estive com ele E realmente O sentimento maternal Que ela me transmitiu Eu também tive com ele Porque era uma coisa assim Da gente sentir Uma pena muito grande De ver um menino Tão bonito Tão jovem No crime Era uma coisa muito difícil Então Essas mães Porque a gente vê No noticiário Os traficantes Os bandidos Esse pessoal todo Tem mãe, gente Esse pessoal todo Tem mãe Como é que essa mãe Vive isso, né? Então esse sentimento De repensar É muito Nós estamos no mês de maio É o mês da gente Buscar isso pra gente É refletir sobre isso Exatamente E essa foi a ideia Da gente Refletir um pouco Sobre isso Até tínhamos conversado Com a Júlia Há uns três meses atrás A Júlia fez um trabalho Muito bacana Sobre maternidade Tínhamos falado Sobre isso Até a Cláudia Tinha nos convidado Pra conversar um pouco Sobre isso Nem sei se ela mantém O convite Porque eu não conversei com ela Mas de qualquer maneira A gente pode continuar Pois é Ela pode continuar Ela tinha conversado Com a gente sobre isso Então a ideia era essa De trazer Pra nossa discussão hoje E por isso que eu fiz A questão provocativa Como eu brincando aqui Porque o nosso programa Tem o objetivo Promover saúde emocional Promover saúde psicológica Esse é o objetivo Do Ouvindo Você Promover saúde Então a maternidade Em que ela pode promover saúde A Júlia Mesmo não sendo mãe Mas é terapeuta E com certeza Estuda esse tema Estuda esse tema Desde a graduação da faculdade Pois é Estuda esse tema Atende muitas mães No consultório Estava pensando aqui Como isso é um tema quente Pra mim Enquanto a gente está falando Eu borbulho por dentro Porque pra mim Tem o pensar Hoje eu sei Que estudar a maternidade A minha monografia de graduação Foi sobre ideal materno Por quê? Porque durante a faculdade Eu participei de uma pesquisa De iniciação científica Que era sobre estilos parentais Então a gente estudava Sobre estilos de ser pai e mãe Então o que que se fazia? Uma comparação Entre um jornal Do século XIX De 1900 E o jornal da família Antigo jornal da família Que saia no jornal Globo Todo domingo Porque esse encaixe Não existe mais Virou uma revista Revista de domingo E aí a gente fazia Um estudo comparativo E aquilo foi evocando Dentro de mim Essa descoberta De quanto Essa questão da maternidade É um aprendizado O que a gente Constrói hoje Como maternidade É um aprendizado E a gente não vai aprofundar Nesse tema Porque senão Eu corro o risco De me perder Mas tentando responder A pergunta do Valdemir O que que traz De saúde A maternidade Eu acho que assim A oportunidade De ter um filho De fazer essa escolha Primeiro de tudo Tem que ser visto Como uma escolha Isso é uma escolha Mesmo Quando você Engravida Em algum grau Isso está sendo escolhido Quando você optou Por fazer uma Relação Sem preservativo Alguma hora Isso foi escolhido Seja em qual nível Da consciência Então como Se não foi Previamente preparado Se isso não foi Algo que você Anseava muito E que você Já vinha estudando Para se preparar Para isso Talvez A maternidade Chegue na sua vida Invadindo um espaço Que você não imagina O que acontece É assim A gente Tem uma Está vivendo um momento De transformação Até 50 anos atrás Talvez um pouco mais Um pouco menos Nessa faixa Lá pela década De 50 70 Se a gente for Um pouquinho mais Para trás Com certeza Depois De 50 Para trás A profissão De uma mulher Era ser mãe Essa era a profissão Dela Ser esposa e mãe Tanto que A gente estava Brincando Por exemplo As mulheres O que elas aprendiam Elas aprendiam Quando elas começaram A ficar jovens Dependendo se elas Eram burguesas Ou não Elas aprendiam A tocar pianos Elas aprendiam A cantar Elas aprendiam A bordar Por quê? Não é porque Isso é coisa de mulher É porque isso ia Para o currículo Entende? Hoje você faz o curso Você faz Sei lá Você quer Ser tal profissão Aí você faz O curso técnico Aí faz o curso Especialização Você coloca no seu currículo Você curte inglês Faz o MBA Faz o curso de inglês Curso de Excel Curso não sei o que Você coloca no seu currículo As mulheres Elas ganhavam Esses dotes Todos Por quê? Porque aquilo Era o currículo dela O pai chegava lá Para o fulano E dizia assim Aqui a minha filha Olha como ela é bonita Ela sabe tocar piano Ela sabe bordar Ela sabe isso Ela sabe aquilo Ela sabe aquilo outro Só que a gente Foi confundindo isso Com coisa de homem E coisa de mulher A gente foi fazendo Uma misturada Que hoje a gente Está com uma dificuldade De separar isso Separar assim Tem uma função Do feminino Sobre cuidar de filhos Tem uma função Do masculino Sobre cuidar de filhos Isso fica misturado Entre homem e mulher Que é bacana Não é legal Só o homem Estar no lugar Do que bate A mulher também Pode revezar com ele Não pode Isso pode ser uma coisa Revezada É o lugar do afeto Ah meu filho Querido Ser revezado É a função Do feminino e masculino Que existe dentro De cada ser humano Não é só do homem Da mulher Só que isso Está tão embolado Dentro da gente Que a gente faz Uma misturada E aí o que acontece Quando uma mulher Engravida A gente acha Que faz um download Tipo Pá Tipo Ah sei tudo Baixou todos os programas Agora eu não quero fazer Mais nada Não sei estar com meu filho Amamentar Que maravilha Dói o bico do peito Mas não Isso é maravilhoso Mentira Gente Não é assim Não é assim Ser pai Do seu descanso Ninguém conta E isso precisa estar incluído Na jornada Na hora que você escolhe Sabe por quê Porque se não Dá um bololô Eu sacrifiquei a minha vida Por você Aí chega lá o fulano adulto Você acha que o fulano Está em dívida com você Sabe Porque você abriu mão Da sua vida Mas ele estava no contrato antes Na letrinha pequenininha Estava lá Não leu o contrato Não leu o contrato Então Essa letra pequenininha Vou te falar não Como as mulheres saíram Para o mercado de trabalho E aí deixaram vago Um espaço Isso está muito confuso De quem Quem que pega essa bola Como é que quica esse jogo Né A gente está aprendendo A gente está bem no meio Desse processo Acho que a gente até Está indo bem A gente tem casais Que estão conseguindo trocar Que estão indo de boa A gente está vivendo Outras problemáticas Que é a problemática Da sociedade De consumo Eu penso no futuro Porque existem várias Várias projeções aí Em relação A como será a vida No futuro Que diz que a gente Vai trabalhar em casa Que a gente vai ter Mais tempo livre Menos trabalho Aí eu acho que A gente vai ter Essa oportunidade De estar Se chocando mais Também Ou tentando buscar Se entender mais Se relacionar melhor Uns com os outros Né Porque a gente vai ter Mais tempo livre Para fazer isso Eu acho que A gente está caminhando A gente não pode esquecer Que as desconstruções sociais Elas não acontecem Em 50 Nem muito menos Em 50 Elas acontecem Em níveis mais longos A gente não sabe Mas a gente já vive Histórias de sucesso A gente já tem Histórias de casais Que tem parceria Agora as dificuldades Para essas pessoas São outras São talvez Como vivenciar Aquela televisão Que anuncia Aquele monte de coisa Que fala para o seu filho Consome, consome, consome Se a gente for olhar As pesquisas O número De grana Investida Em anúncio Para a criança Triplicou Em menos de 3 anos É uma coisa impressionante Agora eles já estão Anunciando para a criança De um ano Para a criança Ficar querendo Então assim Outras dificuldades Mas a gente já está No meio dessa transição Agora é o processo De desconstrução social Do que é o lugar Do homem e da mulher E como a gente pode Mesclar essas funções E entender que isso Existe dentro de nós Não é só a mulher Que está destinada A cuidar de um filho Não A mulher O feminino Tem funções De acariciar E acolentar O masculino Tem funções De ordem De poder Mas isso não está Estratificado em gênero Isso é o que é bacana A gente desconstruir Separar uma coisa da outra É porque pode existir Pode e deve existir O feminino No homem Exatamente E o masculino Sim Essa coisa masculina Na mulher Características Psicológicas A ânima E o ânimos Que fala A Joana de Angeles Que fala o Jung Exatamente A respeito disso Ter a parte masculina Na mulher E a parte feminina No homem Nós somos espíritos Sim E segundo lá A questão 200 Livro dos Espíritos O espírito não tem sexo Ele escolhe um sexo Só nascer em função Da sua missão Do seu trabalho Da sua necessidade Então é isso Que a gente tem que buscar E do que precisa mais desenvolver Sim Perfeito Às vezes Se eu sou um espírito Eu preciso desenvolver Mais afetividade Talvez o meu guia espiritual Diga Então vamos nascer como mulher Por quê? Porque as funções bioquímicas Do corpo Elas são mais preparadas Para você sentir Para você ter mais percepção E sensibilidade As funções bioquímicas De um corpo de homem São para a ação Mas se uma mulher Não tem o seu masculino Desenvolvido Ela fica apática Ela fica incapaz de agir Assim como se um homem Não tem feminino dentro dele Ele fica uma pessoa rígida Dura Foco Não leva em consideração A emoção das pessoas Com como a gente Viu como ela está empolgada Hoje? É porque esse tema Assim É o tema é interessante É o tema da vida da Júlia E nós vamos parar um pouquinho aqui Porque senão a gente vai Passar o programa todo falando sobre isso Só para aproveitar E mandar um abraço aqui Para o pessoal do Facebook Tem muita gente participando conosco aqui É A gente sempre fala aqui Compartilhe gente Está aqui a Michele A Aparecida A Betânia Vasconcelos A Regina Mello O Henrique Fernandes Grande abraço Henrique Henrique Que saudade Nosso colega aqui De rádio Encontrou outro dia Com o Henrique no shopping Pois é O consultor dele é lá no shopping De direção Nosso amigo aqui Da Rádio Rio de Janeiro Obrigado Henrique A Isabel Mirandela também Participando conosco A Andréia Minha conhecida de muitos anos A Andréia Veiga A Cristiane Veiga A Neide Guimarães Márcia Regina Fernandes Nossa que beleza Rosa Maria Sueli Sueli Macedo E Neide Guimarães Tinha falado Aline Carvalho Lá do Irajá Sempre participando Estou muito feliz Por estar educando Os meus sentimentos Na senda do bem Com todos vocês Ai que bom Obrigado Aline A Carmen Lúcia Rocha Faz aqui uma colocação Interessante Que eu compartilho Com ela aqui Essa colocação Eu fiquei muito mais forte Destemido Em função da maternidade Um amor incondicional E sou avó O que é maravilhoso Ai eu concordo Carmen Vou passar inveja Aqui para Maria Emília Porque ela não sabe O que é isso ainda Mas eu já sou tia avó Pois é Ela já está se realizando É muito interessante Elisângela Albuquerque Cirlei Cristiane Veiga Noelia Jaira Barbosa A mãe da Sheilinha Lá participando Conosco aqui Jaira Barbosa André André no segundo bloco A gente faz A sua pergunta Aqui para as meninas A Sandra Sampaio Rejane Prado André Cunha Conosco aqui Edilene Mota Daniele Daniele Beninca As colocações Da Júlia Perfeita Ah que bom Obrigado Adriana Grelhas Lá de Divina Luz Adriana Lá de Mesquita Obrigado Bete Gurgel Bem não dá para falar Todo mundo O Claudio já colocou A musiquinha ali Para dizer que acabou O meu tempo Nós voltamos em alguns minutos Até já Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião E podem fazer a diferença Na divulgação e consumo Dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês Que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição Pelo site www.serge.org.br www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de maio Despertar o dom de Deus Existe ou não Um crescente ceticismo Religioso entre jovens Leis de afinidade E atrações Maio O mês das mães E do trabalho E o que estamos ganhando afinal A teoria do que não é jovem Belo e produtivo Não serve Estas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação De anúncios Os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro São formadores De opinião E podem fazer A diferença Na divulgação E consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando Por vocês Sexta marcha Pela vida Do Rio de Janeiro Por um Brasil Sem aborto Domingo Dia 6 de maio Na praia De Copacabana Concentração Às 14 horas Em frente A rua Miguel Lemos É a Rádio Rio de Janeiro Em defesa Da vida Vem criança Vem sorrindo A lei Continua Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas E 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você E a Júlia E a Maria Emília Eu participei também Aqui da conversa Um pouquinho Falamos um pouco Sobre a maternidade Não necessariamente A maternidade De parir Ou de gerar Mas de ser Ou de sentir Maternal Ou ser paternal De sentir-se mãe Ou sentir-se pai Independente até De ter gerado Um filho Já que eu e a Júlia Ainda não tivemos Nessa eu não vou ter A Júlia ainda não teve Mas acho que já fui mãe Em outras reencarnações Aproveitar aqui E mandar um abraço Para a Leonora Do Somos Todos Iguais Que está vindo para a rádio Já compartilhou O nosso programa Moretiana Isso, Moretiana Lá do pessoal Do Vicente Moretti Ela, o Alfredo Estão vindo para cá E o Júlia O André Cunha Aqui pelo Facebook Então, olá meninas Tudo bem? Boa tarde Gostaria de saber Sobre a versão De vocês Sobre a homossexualidade Como a psiquiatria E a psicologia Vê este caso? Portanto, queria muito Receber esta resposta Quando vocês puderem Abraço Começam a falar pela psicologia Depois a Maria Emília Falar pela psiquiatria Tá bom É, então André Esse é um tema polêmico Inclusive é um tema polêmico E a gente aqui Não busca fugir das polêmicas A gente busca Olhar para elas Por quê? Por que é polêmico? Porque não tem uma resposta certa Não tem uma única resposta Por exemplo Dentro da psicologia A gente tem linhas teóricas O que isso quer dizer? Formas de estudar E entender um comportamento humano Uma pessoa tem um comportamento X O que causa esse comportamento X Dentro da psicologia Não tem um único entendimento Sobre esse comportamento São várias linhas teóricas Que explicam isso De uma forma diferente Umas vêm Vêm Eu acho que isso está um tanto ultrapassado Mas ainda vêm como uma disfunção Ou algo que saiu errado Outras vêm como uma característica Do indivíduo Como uma expressão Do meio social onde ele vive Como muitas vezes Uma expressão do seu eu Então A gente não tem uma única resposta Para dizer O que isso significa O que eu acho que é importante Independente da linha teórica É a gente olhar para esse lugar Com amor Com afeto Sem rotular Sem dizer que aquela pessoa É menos ou mais Por causa de determinadas características Ter preconceito Isso eu acho que é muito ruim Por quê? Porque isso faz mal Para qualquer indivíduo Em qualquer situação Isso é ausência de amor Quando a gente rotula Quando a gente julga A gente não está acolhendo A gente diminui a pessoa Exatamente Esse processo de diminuição De separação Eu acho que isso é o que é o ruim Que a gente tem que olhar E ter cuidado Então a minha resposta é Perante a psicologia Não tem uma única resposta Eu, Júlia, entendo Como um aspecto Característica daquela alma Que precisa ser observado Precisa ser entendido Eu tenho no meu consultório Pessoas que chegam Que são homoafetivas E que aquela questão Não é em absoluto Uma questão para ela Aquilo está super bem Ela tem outras questões Que ela quer resolver Na vida dela Outras pessoas que chegam Muito confusas Muito perdidas Que não sabem direito Então assim Eu não me sinto na capacidade De julgar e dizer assim Isso é o certo Isso é o errado Deve ser assim Eu sou só um ser humano Então Eu busco ao máximo Acolher E entender O que está envolvido Naquele processo De relação Como está direcionada A afetividade Como está direcionada A sexualidade Qual é a busca Que tem ali Eu acho que isso É o mais importante Abrir espaço Para olhar o que aquele ser Aquela alma Está buscando naquela relação O André Enquanto a Júlia estava falando Eu me lembrei também De Jesus Como é que Jesus Receberia Uma situação dessa Como é que Jesus Trataria Uma situação dessa Com toda certeza André Com respeito Com carinho Como fez com a prostituta Como fez com a prostituta Eu canto aí com todos Os ladrões Os escravadores de impostos Os fariseus Os falsos Os hipócritas Com todos Ele os recebeu Com carinho Com atenção Com amor É claro que nós ainda Estamos bastante longe Desse amor do Cristo Mas naturalmente Podemos começar A nos esforçar Pelo menos Para imitá-lo Dentro das nossas Limitações Naturalmente Maria Emílio O que você diz aí Para o André Na psiquiatria Ainda existe Correntes de cura gay Ainda existe E até pouco tempo Foi considerado Um desvio da sexualidade Dentro do Código Internacional De Doenças Agora não Com 14 A coisa está mais aberta As pessoas estão Pensando melhor Quando eu vejo Um homem homoafetivo Eu geralmente vejo neles Muita Muita criatividade Muita capacidade De relacionar-se Até um lado espirituoso Quando eu vejo Uma mulher homoafetiva Eu vejo nela Uma mulher de decisão De personalidade Uma pessoa que quer Muitas vezes Se impor dentro Do grupo Desenvolver alguma liderança E aí eu fico pensando Isso são características Ditas Femininas E ditas masculinas Isso me faz pensar Que esse espírito Tem uma característica Feminina forte Quando é um homoafetivo Um homem E uma característica Masculina forte Como é uma homoafetiva Mulher Eu então vejo isso Muito mais Como uma condição Do espírito Há relatos Inclusive pelo Chico E também Por outros autores Falando De situações Provacionais Manoel Filomeno de Miranda Fala a respeito Dizendo que Aquela Homossexualidade Masculina É produto De situações De erro Do passado Como homem Mas isso Não é a regra Isso é um caso Mas assim Eu vejo Que aquela pessoa Tem na sua característica Biopsicológica Uma característica Eminentemente feminina Num corpo masculino E aquilo deve ser Uma coisa Provacional Para a pessoa É difícil De lidar A mulher Com a característica Feminina Já tem dificuldade Imagina um homem Com a característica Feminina E vice-versa É muito complicado Porque o indivíduo Porque o indivíduo Não se sente Com o determinismo Biológico Dele Ele se sente Diferente É muito Sofrido Agora Eu tenho Grandes amigos Homoafetivos Então São pessoas Independentes Dificuldades Quanto eu Quanto você Já conheço Heterossexuais Que eu vou te contar Deus me livre Difícil demais Perfeito Vamos responder aqui A Júlia Está mais aqui No aspecto psicológico Da Márcia Rodrigues Ela diz Hoje estou triste Queria saber O que fazer Com pessoas ruins Que não gostam Da gente E ficam Sempre querendo Nos detonar A troco de nada Estou me sentindo fraca O que a Márcia Rodrigues Pode fazer Para melhorar Essa situação Márcia Primeiro eu queria te dizer Que Independente Do que a gente Viva É sempre Uma oportunidade De aprendizado Certamente A gente Vivencia Injustiças A gente está Habitando Um planeta Um país Um estado Onde está As injustiças Elas estão aí E talvez O nosso Grande exercício Seja Como Vivenciar Injustiças Sem Nos Abater Pela sensação De que somos Vítimas Por que Porque Esse lugar De que Nós estamos Sendo abatidos Por algo É um lugar Que despotencializa A gente Por isso Que você está Sentindo fraca Por que Porque é um lugar Onde o outro Tem na mão Todo o poder Para te fazer A maldade E você E você Só pode Sofrer Essa maldade Então Eu te diria Como pensar Estratégias Para que você Possa Se você não Pode impedir Neutralizar Que esta maldade Do outro Te atinja Não é? Porque É algo Que o outro Está falando Você está Acreditando Se eu sou Uma pessoa Vou dar um exemplo Que Me sinto E isso é verdade Eu me sinto Uma pessoa Capaz Intelectualmente Eu adoro Estudar A minha vida É muito voltada Para isso Então se alguém Virar para mim E falar assim Julio Você é burra Eu vou olhar Para aquela pessoa E vou falar assim Oi? Por que você está Falando isso? Como assim? Mas eu não vou Acreditar Naquilo que aquela Pessoa está dizendo Porque eu dentro De mim Tenho uma segurança De que Essa é uma área Da minha vida Em que eu me esforço Que eu vou lá Que está tudo bem Mas se outra pessoa Se uma outra pessoa Chegar Com uma outra característica E dizer assim Julio Você está gorda Aquilo vai me ofender Por que? Porque em alguma parte Eu acredito nisso Entende? Então quando a gente Acredita Ali dentro Que aquela fragilidade Existe Quando o outro fala É como se fosse Uma comprovação Aquele 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 chicote interno Faz assim Está vendo? Você não devia ter comido Aquele brigadeiro Menina Né? Então o chicote interno Na verdade Às vezes O outro Está até com a intenção De te botar para baixo mesmo Mas aí ele consegue Então como você pode Parar de botar Na mão dessa outra pessoa Que você está citando Toda a responsabilidade Por te fazer mal E começar a tomar E dizer assim O que eu posso fazer Então Né? Você não precisa bater Na outra pessoa Não é isso Nem é isso Que a gente deseja Não é revidar Na mesma agressividade Se é agressividade Que a pessoa É como você Neutralizar Criar uma barreira Protetora Que é a barreira Que é a barreira Que acredita Não Não estou acreditando No que você está falando Você está falando Não é mentira Não é verdade Entende? Como você fortaleceu O seu eu interno Porque aí A pessoa vai continuar Sendo ela mesmo Mas isso não vai te afetar Mas tanto Com tanta potência A ponto de te deixar Fraca De vitalizada Sem energia Deprimida Ô Márcia Eu sou um pouco mais Objetivo Do que a Júlia Às vezes Tá me coçando Aqui uma pergunta Por que que você Está se incomodando Com isso? É que as pessoas Estão falando mal De você Por que? A Júlia disse Que quando fala Que ela está gorda Ela se sente mal Porque em algum ponto Dela Ela se sente gorda Em algum lugar Ela tem do cérebro Sei lá onde Ela se sente gorda Então Quando nós nos sentimos mal Márcia A gente tem que ver Por que? Por que que isso Está me incomodando? Porque eu estou me sentindo Gordo em algum ponto Sim Mas se me chamar de ladra Não Eu não sou Sim Isso eu tenho certeza Que eu não sou Então a questão É buscar autoconhecimento Por que que isso Está te incomodando E você sabe Que eu pensei Nesse autoconhecimento Que às vezes A pessoa olha pra gente E não vê O que a gente é E vê O que ela Reflete na gente A projeção dela A projeção dela E às vezes Nem é isso Às vezes sabe o que é É o homem velho da gente Então Márcia Às vezes Você pode Sem perceber Transmitir Fluidicamente Energeticamente Vibratoriamente Aquilo que você Um dia lá atrás Foi Que você deve ter Não ter Deve ter sido Uma boa bisca Vamos dizer assim E aí A pessoa olha pra você E vê aquela Márcia de antes Não a Márcia de agora Isso é mais comum Do que a gente pensa Viu E com isso Então Às vezes As pessoas Se antipatizam com a gente Não gostam da gente Não tem empatia Porque elas estão Na verdade Sentindo a vibração Do meu homem velho E eu tenho isso muito Aquela coisa lá atrás Que a pessoa olha pra mim E vê aquela coisa minha Que eu já fui E eu já Márcia Eu não fui boa bisca No passado Por que que você acha Que eu estou tentando Concertar a mente Das pessoas Mas O que que você acha Que eu andei fazendo antes Por que que tem um monte De psí aqui Todo mundo Desvirtuou Todo mundo no mesmo barco Entendeu Márcia A gente está Concertando as coisas Que a gente fez Vamos em frente Desvirtuou muita cabeça Segue adiante O bem vence sempre Não fica preso Nisso não A Alice aqui Da Tijuca Diz assim A Júlia é mãe sim Foi minha mãe Durante a terapia Só mesmo com muita paciência Paciência de mãe Pra aturar a Alice Na terapia Alice Beijo Saudade enorme Pra você E aqui Mandar um abraço também Pro Juvan de Souza Neto Lá do litoral norte De Santa Catarina Nossa deve ser bonito Lá pra caramba Esse litoral norte Deve ser muito bonito Grande abraço pra você Juvan Pra Mônica Adoro aquela terra Pra Mônica de Caxias Também parabenizando aqui O programa Obrigado Obrigada Mônica Obrigada Mônica Aqui que é o Ticipré Figueiredo Também participando conosco aqui Obrigado Ticipré Os seus Os seus textos As suas falas São sempre interessantes São sempre motivos De reflexão De estudo De pesquisa Em cima da sua fala Muito obrigado O Álvaro de Souza Lá de Realengo Participando também Conosco E a nossa amiga Aí vamos falar em termos de doutrina espírita Pergunta ótima Adorei a pergunta Então Lili Eu já Aquela vivência daquela alma E aí como reencarnacionista É bem provável que ela tenha vivido uma outra encarnação Ou muitas encarnações Ou uma encarnação em que Teve muita identificação com aquela vida Em que ela Olha e se vem um outro corpo Ela não se reconhece E aí Muitas pessoas Têm feito a escolha A medicina tem avançado nesse sentido De Construir Uma forma corpo Em que ela se sinta mais à vontade Que ela se sinta mais possível De viver na vida Porque imagina que Nós que olhamos e nos vemos Mas dizemos Ih a gente está feia aqui Está gorda aqui Quantas vezes já é Difícil A gente não Sofre Internamente Imagina uma pessoa que Em nenhum instante Se olha no espelho E se reconhece Isso traz uma dor Que a gente não consegue Entender A não ser que viva Então eu Quando eu Me deparo com esses casos Eu tento encontrar dentro de mim Um espaço de aceitação Daquela novidade Porque Quem sou eu para julgar Que aquela pessoa deveria ser De outro jeito Que ela não deveria ser assim Ela está vivendo uma dor E eu vejo Na lágrima que brota no olho No corpo No quanto ela sofre Então Eu vou ser um elemento De mais sofrimento Para essa pessoa? Eu não desejo Desejo convidar vocês Para não serem também Ô Lili Eu conheço algumas experiências Da dificuldade Que a Júlia está falando Especialmente de meninas Que Que são homossexuais Elas nascem homossexuais Elas não escolhem ser homossexuais E elas fazem um esforço Tão grande As que eu conheço As que eu já conversei Elas fizeram um esforço Tão grande Que se relacionaram Com o homem E tiveram filhos Na tentativa De superar Aquela dificuldade Que ela tem De se identificar Com aquele corpo Que ela está habitando Que ela olhava no espelho E não se via Mas ainda assim Ela se esforçou E Mas às vezes É mais forte Lili Às vezes Ela não consegue É claro que A gente precisa Reencarna Para superar a dificuldade E não estou dizendo Que isso seja uma dificuldade Mas para alguns É dificuldade Sim Já atendi muita gente Com essa dificuldade Mas com esse esforço Ela fez tudo Ela se esforçou Ela tentou Ela engravidou Ela teve filhos Mas ainda assim Ela não conseguiu Se ver Se aceitar Naquela situação Daí a dificuldade Lili Pelo menos é como eu vejo Como psicólogo Especialmente Como eu vejo isso No consultório E é claro Como a Júlia disse É preciso que a gente Tenha uma empatia Muito grande Porque já há Uma dor imensa Dentro daquela pessoa Ela já sofre Né Assim Desesperadamente E eu vou ali Cutucar a ferida Eu vou Sangrar um pouco Mais a ferida Em absoluto A gente tem ali Tem que ter um espaço De acolhimento De empatia Eu acho que essa É a ideia Lili Eu não sei se a Maria Emília Quer dizer alguma coisa Acrescentar alguma coisa E aí no caso Da pessoa ter O seu psicológico Diferente do que é O seu determinismo biológico Ou seja Ela tem um corpo Implementado Para ser uma mulher Ou ser um homem Mas não se sente Naquele determinismo sexual A ponto de desejar Se transformar Em outra pessoa É uma prova Aquilo é uma prova É uma vivência Muito provacional Para aquele espírito E ali está o aprendizado Porque na verdade O que a natureza Está fazendo com aquele espírito Está determinando a ele Que ele venha Num corpo feminino Ou num corpo masculino Mas ele subverte O espírito subverte Essa ordem Porque não suporta Vivenciar E esse não suportar Vivenciar Como homem Ou como mulher É muito provacional Para aquele espírito E ali está O seu aprendizado Que ele vai Desenvolver Conhecimento Mais tarde Nem sempre É na mesma encarnação Que ele vive aquilo Então é muito profundo E não dá para a gente Generalizar Não dá para generalizar Cada espírito Está num nível Emana é muito respeitoso De evolução diferente Emana no livro Vida e Sexo Que é um livro fininho Mas de grande conteúdo Quando ele fala Eu te convido a ler No livro Vida e Sexo É pequenininho É pouca coisa Mas é tão profundo Dá para ler em duas horas o livro Ele falando da homossexualidade Você sente o respeito Que Emmanuel tem Para aquela pessoa É muito bonito Um livro Que foi escrito Na década de 40 Isso Perfeito É muito lindo O que ele escreve A Rose lá De Maria da Graça Quando a Maria Emília Fala Que todo assaltante Tem mãe Eu tenho esse sentimento De pensar também nela Mas ao mesmo tempo Fico com raiva deles Terem deixado Famílias órfãs Gostaria de saber Que misto de sentimento É esse Sentimento misto mesmo Porque tem essa duplicidade Ao mesmo tempo Que a mãe sofre pelo filho Veja bem A mãe assistiu o filho Ser preso A mãe assistiu o filho Ser Ser Morto Numa batalha Com a polícia É uma coisa muito dura Eu conheço mães Que o filho morreu Na porta da casa É muito duro isso Porque eu lido Com essas pessoas Que moram Nas favelas Mas ao mesmo tempo Aquela pessoa Aquele espírito Que é seu filho É um espírito Um espírito livre Até para Cometer os equívocos Que cometeu Porque Deus é tão sábio Na sua lei Que a gente não consegue Compreender às vezes A justiça dele Mas existe uma justiça ali Deus permite Que ele tenha A liberdade De escolher E essa tua vontade De que você diz Que você tem raiva É teu sentimento De mãe Que quer dar umas chineladas Nesse filho Sabia? Estou aqui já te interpretando Você bem que queria pegar E dar uma esfregada Nesse que foi Que é o ladrão Menino toma jeito Porque eu também tenho Essa vontade Às vezes Uma vez Eu fui abordada Por um assaltante Eu estava meio que Inspirada naquele dia Eu falei Tá menino Vamos Vamos ali Naquela lanchonete Vamos sentar Vamos conversar Porque eu acho que você Não está querendo me roubar Você está com algum problema Ele começou a chorar Ele começou a chorar Ô tia Ô tia Poxa tia Pega leve Me dá aí um dinheiro Aí Eu falei Tá bom Eu te dou dinheiro Mas vamos lanchar primeiro Vamos conversar um pouco Mas isso já tem Na época que os assaltantes Eram mais românticos Ainda podia fazer isso Agora a gente não pode Mais fazer isso Hoje já está mais difícil Digamos assim Eram mais românticos Está um pouco mais difícil Bem Nós estamos fechando aqui Hoje você já imagina Quanta chinelada eu tomei Você imagina Nem tanto É nem tanto Nós estamos fechando Nosso tempo O Claudinho já está me avisando Acabou o tempo A gente está fechando aqui Agradecer mais uma vez Aqui as meninas Pela participação Conosco aqui Muito bom Um tema bastante interessante A gente ficaria discutindo Aqui a tarde inteira Agradecer A todos os nossos participantes Nossos ouvintes aqui Tanto do Facebook Quanto da rádio Do Youtube De todas as redes sociais Estamos em todas Todas as redes sociais Obrigado aí pela participação Ao Claudio Na técnica Obrigado Ótimo dia das mães Isso Ao Caio ali também Operando as câmeras do Facebook A Xelinha lá no telefone Obrigado A nossa amiga lá do café Que traz o cafezinho Para a gente aqui Muito saudável Gostoso aqui no intervalo também Muito obrigado A todo mundo E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Tchau, fiquem com Deus A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você E aí A Rádio Rio de Janeiro E aí E aí É E